Oi gente, tudo bem com vocês? Começando um vídeo aqui muito especial Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Mas não se esqueça de deixar o like Se inscrever se você estiver chegando agora E vem muitas surpresas por aí aqui no nosso canal, se Deus quiser Ai pessoal, olha o que que tá chegando aqui Ai Daniel, já vai correr Segura Ele não escutou não Adriel, por que você não larga isso? Por que você não larga isso? Não, eu quero tirar o... Tringou até contra ela Você vai te machucar Ah, não Só pode Mais? Sim E aquela que tá colada? Não, aquela é do Tupã Qual? Não, não Aquela é criada, ela é criada Eu lembro dela pro Tichim E ela era mancinha criada no curral lá Ela ficou mais bravado por que nós fomos com ela Não, é por que eu correu em cima dela E a bala por aqui como o Matheus Não sei assim como é cumprida Você não vai ter essa arma fatal É não, aí pra você ver Agora ela quer virar? Já vai ficar com o zóio No zóio e o braço? Perigo Perigo Peraí Não, ele não tá oco Daniel, só pesa Pode, pode deixar descer o morro Olha aqui, pessoal Quanto aí pro pessoal que você tá comprando gado? É, nós comprou 17 E depois nós vamos falar pra vocês qual foi Como que nós comprou É, e como é que tá o preço aqui na região, pessoal? Ah? Pode Daniel, fica ali de baixo Caso não correr pra tão longe, não? Não, mas tem as outras ali Depois dá o que isso Ah, dos outros Já ficou só em bocadinho ali, ó É, não, me olha só Tira Menos perigoso Ela tirou o chifre dessa aí, ó Prontinha Tava muito fininho Perigoso machucar as outras Vem, 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 vem Vem, vem, vem Você vai ter que arrumar um ralão Um ralão que você fez a chaias agora, né? Pessoal, o gado já desceu tudo Já tem umas que já foi lá pro Páscoa Não tá aqui mais Tem só um pouco aqui Contar pra vocês como é que apareceu esse gado aqui em casa Como que a gente comprou, se não tem dinheiro É, qual que tá o valor, né? É É A gente comprou elas Ela saiu mais ou menos no valor de 3 mil Mais ou menos Dois e qualquer coisa Mais dois e novecentos Tem essa turma menor e tem a Nel, estourou agora? Estourou agora Olha lá, pessoal Acabou de estourar A ligação tava ligada É, continua É A gente comprou elas mais ou menos nesse valor Tem algumas que é menor Não vai valer Mas já tem umas que já é grande A gente comprou dezessete Dezessete bezerra É Como que a gente comprou Se nós não tinha dinheiro Nós tem Nós não tinha dinheiro Mas nós vem há alguns anos já No caso Dois anos e meio Quase três anos Pagando um terreno A gente pagava um terreno em Araxá Um ágio Aí Um Parcela de um terreno É Então a gente conseguiu trocar A gente não Vendeu e comprou É, a gente no caso Vendeu o ágio dele É, trocou em gado Então a gente comprou essas bezerras Né, o que a gente queria Aumentar o gado nosso Então assim Nós não temos o terreno mais Né A gente não falava isso Claro Porque não falava mesmo Mas a gente resolveu comprar É, mas o principal aqui Né, qual o valor De gado Na nossa região, né É, essas aqui Eu peguei as mais ou menos No valor de três mil Tem algumas menorzinhas Que foi por menos Né Tem três menorzinhas Quatro menorzinhas Ainda ficou uma, né Ficou uma mamã E tem um presentão Aqui do Ícaro, ó É, o Ícaro ganhou uma bezerra É Já tem aqui no vídeo, né Que o padrinho Ronei deu Porém Não tinha buscado ainda Olha aqui Nós não soltou ela Porque ela está muito brava Ela estranhou muito aqui Né Que ela estava sozinha Aliás, soltou, pessoal Mas ela foi embora É Nós vimos ela passando Lá no alto que é a fazenda E ela parou na fazenda próxima Aí o rapaz trouxe ela ontem pra gente Aí ela está fechada aqui Nós pôs uma bezerrinha com ela E tá, põe Tem comida, tem água Ela está querendo pegar Ela está brava Ela está nervosa Aí ela está com a corda no pescoço Depois ela vai tirar Tá com os mosquitos molando, né Tá Tem um mosquitão grandão Eu estava olhando É Ai, vamos embora Não, não precisa ter medo Então é assim Ela está assustada Porque ela veio sozinha É Agora essas outras Estão tranquila As outras estão lá pra cima Que chegou primeiro Que a gente filmou As outras são maiores que essas ainda É Essas aqui É isso aí, pessoal O importante pra gente Era sair da dívida, né É A gente estava com dificuldade pra pagar Desde quando a Celiane veio pra roça De mudança mesmo É É uma história longa A gente veio Da cidade pra roça É uma longa história Porém Pra nós agora terminou bem A gente conseguiu comprar o gado Que a gente queria É E a gente não paga o terreno mais Que pra gente estava apertado Eu não estava conseguindo pagar direito Quer dizer Sempre pagou em dia Pagou, né Mas Sempre em dia Mas estava apertando financeiramente Isso E sim ou não Nós já aumentou o gado Com certeza Dá pra pôr um sorriso no rosto agora, né A gente comprou o gado Tá tratando Já começou a tratar Vem dizer É Tá tratando mais E já é boa coisa, né Então é isso, pessoal É Vai lá desligar Que deu errado Pessoal Esse foi o nosso vídeo, né É O nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, né A gente gostou demais da conta É E até o próximo Com Deus Até mais Até mais Eu vou lá arrumar aquela irrigação